Orientação de Humberto Rodrigues As pessoas determinam a qualidade do viver mediante seus atos. Conforme suas escolhas, desenham o futuro, o tipo de vida que terão. De acordo com o uso que fizerem do livre-arbítrio, algumas pegarão estradas sinuosas e com muitos obstáculos, enquanto outras irão seguir trajetória mais retilínea e rápida em direção aos seus objetivos espirituais. As escolhas não dizem respeito a uma única existência, mas as múltiplas experimentadas pelo Espírito num mundo de escolaridade como a Terra. As pessoas que desconhecem a lei evolutiva das múltiplas existências do Espírito de posse de um corpo físico não compreendem o porquê de seres de boa índole sofrerem tanto em suas vidas. Tudo o que passam é resultado das leis evolutivas que regem o todo universal, como a lei de causa e efeito nesses casos. Os atos humanos são consequência de bons ou maus pensamentos e vão determinar a qualidade de vida das pessoas. Sendo assim, devem se esforçar para manter os pensamentos sempre límpidos, cristalinos, livres das influências danosas do astral inferior. Os indivíduos que idealizam empreendimentos movidos por sentimentos negativos como ambição, cobiça, egoísmo ou inveja, cedo ou tarde, veem seus projetos desabarem, pois foram plasmados nas vibrações negativas de seus pensamentos. Agindo dessa forma, ocasionam sofrimentos a si próprios e aos semelhantes. Quem vibra mal o pensamento tem assistência espiritual ruim, não atrai boas intuições. Conclamamos, então, que estudem a espiritualidade, pois o esclarecimento liberta os arrependidos das coisas mal feitas, devolvendo a eles a consciência de si mesmos. Tudo o que acontece tem explicação racional, sendo o ponto pacífico da filosofia racionalista cristã. A evolução espiritual é para todos os seres, mas não uma benesse. Ela é conquistada com esforço e determinação. Assim fazendo, aproveitam bem a existência na Terra, tenham viver mais ameno. O ser humano assume a responsabilidade por tudo o que lhe ocorre, depende exclusivamente da forma como utiliza a faculdade do livre-arbítrio e desenvolve os atributos espirituais. Humberto Rodrigues Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.